Olha, a gente começa na próxima segunda-feira a semana do microempreendedor individual. Até sexta-feira, os técnicos e consultores do SEBRAE vão estar em vários pontos da capital e do interior para tirar dúvidas e oferecer serviços aos empreendedores individuais potiguares. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a gerente da unidade de orientação empresarial do SEBRAE, Gilvanise Maia. Gilvanise, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Como é que vai ser a programação da Semana do Microempreendedor aqui em Natal? Nós temos uma programação bem intensa, né? Nós vamos estar em cinco pontos de atendimento. Nós vamos estar na UNP da Zona Norte, no Açaí Atacadista da BR-101, em Igapó, na sede do SEBRAE, na Leme Silva e na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim. E em todos esses pontos nós vamos ter palestras, vamos ter atendimento, orientação técnica, consultoria e oficinas. Agora, as atividades também vão acontecer no interior, né? Sim, nós temos programação em 96 cidades do Estado. Gilvanise, sobre essas capacitações, né? Você estava me falando, são capacitações que abrangem diversas áreas de um pequeno negócio, né? Como é que vão ser? Como é que vocês estão planejando essas capacitações? É muito comum que o pequeno empreendedor, ele domine as técnicas da atividade e fim do seu negócio. Mas nem todos foram preparados para gerir o pequeno negócio. Então, nós estamos focando muito como planejar, como comprar bem, como bem vender e como controlar o dinheiro, né? E em todos esses pontos nós vamos ter essas capacitações, todas são gratuitas, são gratuitas durante essa semana, porque normalmente elas têm um pequeno custo para o empresário, mas durante a semana são gratuitas. Ótima oportunidade aí, né? E em todo o Estado isso estará acontecendo. E nós teremos ainda ações de marketing, design, ensinar o empresário a usar mídias sociais. Então, estamos bem completos. Pois é. Gilvanise, e qual é a maior necessidade ainda do microempreendedor aqui em Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte? Neste momento de incertezas, um grande problema, um grande desafio é a gestão financeira do negócio. E aí nós estamos, assim, com muita programação para ajudá-los nesse sentido. Agora, durante a semana as atividades vão todas acontecer, assim, em vários pontos da cidade, do interior, mas o SEBRAE também está sempre em portas abertas para ajudar esses microempreendedores, né? Eles podem sempre buscar as unidades de vocês? Sempre buscar as nossas unidades. Nós temos 10 escritórios, na capital e interior, e aqui na capital nós funcionamos todos os dias, de 8 às 18. Agora, a gente falou, né, sobre esse período conturbado da economia brasileira. Como é que os microempreendedores potiguários estão vivendo esse período? Eles estão conseguindo superar essa confusão toda? Superar esse momento difícil depende muito do bom planejamento. Então, aqueles que estão procurando se capacitar, planejar bem o negócio e inovar, né, nas suas atividades, estão conseguindo sobreviver com menos dificuldades. Porque com dificuldades todos estão. Todo mundo. Então, é muito importante, nesse momento, se capacitar e procurar planejar bem o negócio. Esse é o momento. Esse é o momento. Givanise, onde ter mais informações? Essas capacitações, é preciso fazer uma inscrição antes, né? Como é que pode fazer essa inscrição? O ideal é que se inscreva antes, através do 0800-570-0800. 0800-570-0800. Eu queria, por favor, que você fizesse um convite aos microempreendedores potiguários para participar dessa semana. Nós nos preparamos, né, durante os primeiros meses do ano para essa semana. Aguardamos a todos. E tenho certeza que será um momento de muito aprendizado para vocês e para nós. Givanise Maia, ela que é gerente da Unidade de Orientação Empresarial do SEBRAE. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Sucesso aí nessa semana do microempreendedor. Muito obrigada e aguardamos todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.